Olá, tudo bem? Eu sou o cantor Patrick Ferreira, aqui do Rio Grande do Sul. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da minha experiência com o Douglas Inácio, essa pessoa espetacular, essa pessoa maravilhosa, com um coração gigantesco. Bom, a gente se conheceu em 2017, quando eu ainda trabalhava em uma empresa aqui pertinho de casa, aqui no sul do estado, no sul do Brasil. E a gente se conheceu, depois a gente achou um investidor, nós fechamos a parceria com o investidor, fechamos a parceria com o empresário. E eu posso dizer que um dos principais responsáveis por isso foi o Douglas. Ele sempre deu toda a mentoria, sempre deu todas as estratégias para a gente traçar. Depois disso, nós gravamos um Devido em São Paulo, gravamos a música de trabalho em Campo Grande com o Boi, gravamos um EP e graças a Deus a nossa carreira está sempre decolando para melhor, ganhando mercado aqui no sul do Brasil. E basicamente é isso, gente. O Douglas, além de ser um dos maiores profissionais do Brasil, é uma pessoa que se você, às vezes eu estou precisando de alguma dúvida, eu chamo ele de madrugada, pós-show, e já já ele me responde, está sempre me ajudando. A gente está sempre traçando estratégias para continuar trabalhando, uma carreira sólida. e sem dúvidas, se fosse indicar alguém, alguém para cuidar da carreira, alguém para administrar, alguém para prestar consultoria, seria esse cara, é o Douglas Inácio. Tá bom, gente? Fica a minha dica aí, Patrick Ferreira, cantor aqui do Rio Grande do Sul. Beijão para vocês aí, sucesso! Beijão para vocês!